O dia 25 de novembro assinala nos calendários o Dia de Luta contra a Violência contra as Mulheres. Os números de mulheres vítimas de violência às mãos dos companheiros são reflexo de uma sociedade que ainda não aprendeu a viver sob valores como igualdade de géneros. Oito mulheres morreram já este ano no Distrito de Setúbal, vítimas de violência doméstica. No país foram 39 as vítimas já registradas. A juntar a estas mulheres estão 11 crianças, filhos e filhas de mulheres que morreram às mãos de maridos ou companheiros. Uma situação vergonhosa para o movimento de homens contra a violência. Por isso, esta quinta-feira, para assinalar a data e alertar a população para o fenómeno, decidiram cobrir as caras das estátuas femininas da cidade. Basicamente o que nós estamos a querer fazer aqui é mostrar que a nossa cidade é hipócrita. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por um lado, Deus significa-se a mulher. A mulher é musa, é inspiradora. E, ao mesmo tempo, a mulher é agredida, é esquartejada e é morta. Portanto, é uma hipocrisia. Esta musa que está por trás é supostamente a inspiradora do Becás. A Luísa Toddy foi uma das melhores cantoras líricas de todos os séculos, há cerca de 250 anos. Elas colariam de vergonha se passado este tempo todo nós continuássemos a ter e continuamos a ter uma sociedade onde, por um lado, diz que as mulheres são inspiradoras, mas, por outro lado, as matam todos os dias. Elas estão coradas de vergonha e estão tapando a sua cara exatamente de vergonha da hipocrisia da sociedade que, por um lado, as deusifica e, por outro lado, as mata. A manhã desta quinta-feira serviu também para que várias entidades que trabalham com mulheres vítimas de violência se reunissem no governo civil e debatessem o fenómeno. Analisar os números e interpretá-los, ver de que formas é possível melhorar a aplicação da lei, encontrar novos caminhos para tentar resolver o problema, foram os temas colocados à mesa de discussão. Um encontro que contou com representantes das autoridades policiais, do sistema judicial, da APAV, da UMAR e da Segurança Social e onde foi também abordado o novo Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. Um plano que terá no trabalho com o agressor uma nova forma de encarar o problema. A UMAR, União de Mulheres, Alternativas e Respostas, acredita que este trabalho com os agressores pode ser uma mais-valia no combate ao fenómeno da violência, mas, acima de tudo, entende que é necessária uma maior celeridade na aplicação da lei e é imprescindível que as mulheres vítimas de violência não sejam culpabilizadas por um crime que não cometeram. Enquanto se pensar que a vítima é quem tem a responsabilidade, quase por este querido, porque ao ser acolhida em casas-abrigo, ao afastar-se da sua área de residência, da sua família, daquilo que conhece, está a ser punida por um crime que nunca cometeu. E enquanto a nossa lei permitir que tal aconteça, o crime nunca será erradicado, tal como hoje, 25 de novembro, se luta pela eliminação da violência doméstica. Esta questão tem que ser vista, precisamente, do lado contrário, que é quem tem que ser punido são os agressores e, por isso, os tribunais, que são a entidade que tem a responsabilidade de punir quem comete um crime, deverá aplicar medidas de coação no imediato, a partir do momento em que há uma denúncia deste crime, e respostas célebre e eficazes, que passam pela medida de afastamento do agressor, que passam pelo uso da vigilância eletrónica, muito pouco utilizada ainda em Portugal, passa pela detenção destes alegados agressores no imediato, seja com ou sem flagrante delito, que isto foi um passo muito importante e que continua a não ser aplicada. Só estas medidas é que, de facto, permitem que a vítima continue no seu meio e quem seja punido e afastado seja o agressor e não ela e os seus filhos. No dia em que se assinala a luta contra a violência contra as mulheres, não é demais reforçar a força dos números. 39 vítimas mortais desde janeiro. Oito delas eram mulheres que viviam no distrito de Setúbal e que foram mortas por maridos ou companheiros.